Da ação do Ministério Público, denunciando o abatedouro, você estava fechando aí, granulou, por favor. Pois é, Nico, só pra gente concluir, né, essa participação, é o seguinte, então, os mais de 700 quilos de carne foram recolhidos e despejados em um aterro sanitário da cidade. Os órgãos ainda apuraram que os restos dos animais, os fragmentos, eram jogados no rio Caratinga, que cortam a região. Miguel, agora, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e o responsável deve responder aí por danos ao meio ambiente e também à saúde humana. E é claro, a gente vai continuar acompanhando este caso de Dom Cavati, que é bem pertinho da gente, Nico. Apanhar, né, Miguel, pra gente ficar por dentro aí, né, é uma medida sanitária, né, porque tem que ter uma avaliação do que a gente tá consumindo. E agora o Ministério Público entrou firme nisso aí, né, é, tem que fiscalizar direitinho. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Viva Dom Cavati, né, é, mas com tudo certinho, é, com carne, tudo certinho. Tem uma linguiça boa lá, sabia? Hã? Mas a linguiça, tudo com procedência. É.